Não deu Ela me disse que me ama Que se amarrou em mim na cama Que eu era dono dos beijos seus Que não importava minha vida Mesmo sendo tão indefinida Que seu coração era só meu Depois me falou por telefone Que eu não era mais aquele homem O amor da sua vida De um jeito simples e educado Diz que eu já sou o seu passado Tchau, foi minha porta de saída Não sei o que eu faço agora Sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Fazer amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Depois me falou por telefone Que eu não era mais aquele homem O amor da sua vida De um jeito simples e educado Diz que eu já sou o seu passado Diz que eu já sou o seu passado Tchau, foi minha porta de saída Não sei o que eu já sou o seu passado Não sei o que eu faço agora Sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Fazer amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Não sei o que eu já sou o seu passado Não sei o que eu faço agora Sem minha paixão Saudade bate forte no meu coração Querer um novo amor não resolve nada Fazer amor com ela é muito mais do que prazer Ficar sem ela sei que vou enlouquecer A solidão em mim já se fez morada Ficar sem ela